Fala seus malacabados direto aqui do engarrafamento na hora do Rush 18 e 11, hora do terror, hora do Rush E eu quero mostrar pra vocês aqui como é que fica a Zontys 350e, esse mastodonte aqui no engarrafamento, no engarrafamento Será que ela se sai bem? Até agora eu tô conseguindo avançar aqui bem O legal dessa scooter é que ela fica acima dos carros convencionais e fica praticamente na mesma altura aí do retrovisor dos SUV Tipo esse aqui ó, esse aqui é um Cowboy Cherry antigo 7 e ela fica basicamente na altura de um Tigo 7, de um SUV Mas fica mais alta do que os carros convencionais, olha que legal, os carros de passeio normais mesmo Isso é bem legal, o retrovisor não bate Mesmo ela sendo uma moto mais larga, ela acaba tendo uma desenvoltura legal no trânsito, eu tô gostando Eu quero fazer esse vídeo exatamente pra vocês verem como é que fica a desenvoltura da Zontys 350e no trânsito, bem na hora do Rush Aqui no corredor E esse horário aqui é tenso, tá gente 18 e 12, Salvador, Bahia Eu ainda fico um pouco com receio gente, por causa da largura dela né Eu fico com medo de bater em algum retrovisor Mas aos poucos eu tô tomando um pouco mais de confiança no trânsito Tô me acostumando mais com ela Eu já tô com essa moto há mais de um mês né Vai completar dois meses Agora no dia 8 Deixa eu só liberar aqui pro colega Pra ele passar Agora no dia 8 Legal dela é esse farol Esse farol aqui chama a atenção Então você no corredor Dá pra chamar a atenção legal dos carros Olha isso aí é um perigo gente Se aparece um buraco desse entre um carro Que tá na frente Muita atenção, você tem que fazer com que o carro te veja Porque senão ele joga e ele te fecha Tipo isso aqui Tá vendo? Esse carro pode jogar pra direita e me fechar E aí funciona como uma alavanca Porque tem um carro aqui do meu lado Muita atenção nisso Tanto pra um lado quanto pro outro Muito cuidado E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E o que eu mais gosto dessa escuta é o torque. Você chama e ela vai. E o que eu mais gosto dessa escuta é o torque. E o que eu mais gosto dessa escuta é o torque. E o que eu mais gosto dessa escuta é o torque. E o que eu mais gosto dessa escuta é o torque. E o que eu mais gosto dessa escuta é o torque. E o que eu mais gosto dessa escuta é o torque. E o que eu mais gosto dessa escuta é o torque. E o que eu mais gosto dessa escuta é o torque. E o que eu mais gosto dessa escuta é o torque. E o que eu mais gosto dessa escuta é o torque. E o que eu mais gosto dessa escuta é o torque. E o que eu mais gosto dessa escuta é o torque. E o que eu mais gosto dessa escuta é o torque. E o que eu mais gosto dessa escuta é o torque. E o que eu mais gosto dessa escuta é o torque. E o que eu mais gosto dessa escuta é o torque. E o que eu mais gosto dessa escuta é o torque. E o que eu mais gosto dessa escuta é o torque. E o que eu mais gosto dessa escuta é o torque. E o que eu mais gosto dessa escuta é o torque. E o que eu mais gosto dessa escuta é o torque. E o que eu mais gosto dessa escuta é o torque. E o que eu mais gosto dessa escuta é o torque. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL